Qual que é o maior desafio, assim, de dar aula, por certos, né, muitos anos que você dá aula, eu nunca tive um aluno igual o Gui, com tanta facilidade de tirar a música, de, né, e você já teve, eu acho que alguns, assim, e qual que é o maior desafio quando você pega um aluno que ele tem muita facilidade? É, é o aluno que dá mais trabalho. Primeiro, eu preciso pensar como eu vou passar técnica para ele. Se ele já sabe tocar, por que eu preciso da outra técnica que ela está falando que é mais chato, né? Então, é toda semana. Toda semana eu fico pensando o que eu vou, que tipo de técnica eu vou introduzir para ele, para ele ficar animado para estudar, né? O meu filho, o segundo filho, ele falava, enquanto a gente morou lá em Iowa, ele falava assim, para que estudar? Eu ouço todo dia as músicas e eu sei todas as músicas de cor. E ele realmente sabia. E aí precisa de técnica? Eu sei do cargo. E aí